Salve, mitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Jack vs Hanayama Vai acontecer em 2022 Esse vídeo é lá do canal do Sociedade Z, então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. O motivo pelo qual eu não trago muitos vídeos desse canal é porque eu já vejo muitos vídeos dele em off. O Jett tem uma desenvoltura muito legal, eu adoro a narração dele, eu ia falar dublagem, mas é narração no caso. Eu não tenho trazendo tantos porque eu vi que vocês até sugeriram alguns vídeos do canal dele, só que eram de vídeos que eu já vi em off, então eu não acho legal trazer como se eu nunca tivesse visto. Então esse daqui, como é recente, eu não vi ainda, eu vou ver junto com vocês, tá bom? Inclusive tem até um tier list que ele montou de 100 personagens aí, que eu estarei vendo com vocês em live, tá? Mas isso daí é outra história, vamos ver esse daqui primeiro, do Jack vs Hanayama, naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar um negócio se inscrever no canal, achar um sininho se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema no canal, não é nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Com a derrota brutal que o Sukune sofreu pro Jack Rama, as pessoas começaram a teorizar que o fim da saga do sumô chegou, afinal galera, o tanto de ferimentos que o Sukune teve vai te mandar um pouquinho pra ele se recuperar, possibilitando um novo arco chegando agora. Assim, o nosso amigo Gabriel perguntou o seguinte, o que você espera pra próxima saga de Bak, já que a saga do sumô tá acabando? Eu juro que vai ser uma saga com o Jack como principal. O Itagaki botou o Goldou pra ele, que é uma técnica muito roubada. No fim da saga, ele acredita que o Jack vai brilhar. Forte abraço, espero que você consiga gravar de novo o Kengan Ashura. Valeu, Gabriel, e vamos lá! O que pode vir agora é realmente uma redenção do Jack Rama. Ele sofreu algumas derrotas pesadas nas últimas sagas, para o Pico, pro Motobi, até pro Bak, se a gente olhar lá atrás. Porém, ao meu ver, o Bak não é um trauma pra ele, mas o Motobi com certeza é, e o Pico com certeza é também. Nossa! Não, não. Se ele surrava os caras antes, imagina o Jack de agora. Ele literalmente vai morder todo mundo a ponto de matar. Então o que sobra pra mim, ao meu ver, é um novo torneio. E muita gente pode falar, pô, Jeter, torneio de novo, cara. Pelo amor de Deus, não. Mas, galera, pá que é isso. O que mais tem é torneio. Parece o Dragon Ball clássico. Exatamente. Se que dava pra ter um torneio, eles colocavam lá. Só que aí poderíamos ter lutas que nunca ocorreram antes. Por exemplo, Jack vs Hanayama. Pico vs Chibukawa. Apesar que o Mestre Chibukawa pode sair morto dessa. Muita coisa. Seria um combate interessante. O retorno de Oliva, por exemplo. Imagina, Katsumi vs Oliva. Imagina que épico, cara. Cara, ia ser muito brabo, hein. Pico vs Kaku caiu. Todos esses combates seria algo lindo de se ver. Realmente. A gente tem muita possibilidade aí pra casamentos de luta. Então, se eu tivesse que apostar em algo, eu diria que um torneio pode acontecer. Por mais que o torneio contra o mundo do sumô é algo recente. Mas eu acredito que ninguém vai fazer gosto ruim, galera. Imagina o tanto de luta incrível que teria. Se eu pudesse escolher uma saga, apontar e falar, Itagaki, faz isso aqui. Eu queria ver algo aprofundando a família rama no geral. Contando sobre o passado, os mistérios, as origens. Legal, legal. Lá na luta do Baki contra o Yujiro, os caras mostraram lá as gravuras nas pirâmides, mostrando alguma relação antiga com os rama ou simplesmente uma profecia. A mãe do Yujiro falava que o sangue rama era sombrio e etc. E depois disso, teve um monte de coisa, novas sagas de Itagaki tá aí fingindo demência. Ele não tá querendo aprofundar os rama no momento. Fora que também a gente sempre tem a possibilidade de receber uma nova saga, é claro. Algo que não foi apresentado na obra, novos personagens, novos conceitos. O mundo de Baki é vasto, galera. Não é como tipo um dragão da vida, que a Terra ficou pequena demais pro Goku e o universo precisou ser a solução. Em Baki, a Terra é extensa. Existem lutadores extremamente poderosos em vários lugares. Então algo novo é sempre uma possibilidade. O Júlio tem 18 anos e mandou o seguinte. Jéfer, você tem que dar um jeito nas narrações de Solo Leveling. Você dá uma vida à moçura da obra. Sendo você narrando, sinto até vontade de ver lutas que já li e reli várias vezes. É emocionante. Você tem algo em mente? Júlio, primeiramente, cara, muito obrigado. O que acontece é que o contrato que a gente tomou e a proibição de adaptar o conteúdo através de narrações, a gente simplesmente não pode fazer nada. Muita gente falou pra criar um canal novo, porém, eventualmente, o estilo de vídeo que a gente produz, o outro canal também poderia receber a mesma proibição. A gente precisa manter esse canal ativo, com outros conteúdos. Fazer algo novo que vai tender a dar errado eventualmente. Você tá fora de cogitação. O cara tomou um strike mostrando imagens, fazendo narração, cara. E mostrando só as imagens, nada de animação e tal. Botando vários minutos. Igual eu já vi vários canais fazendo isso. Tem canais aí que botam, cara, sei lá, um minuto ali. O máximo, se eu não me engano, que é aquele fair use, que é 5 segundos, no caso, né? Que você pode colocar de imagem, tá de boa. Tem isso que eu já vi colocando mais do que isso e não tomo strike, continuo ativo e o cara tomou strike e fazer uma narração, que é isso, cara? É muita sacanagem. Sobre trabalhar em outras plataformas, simplesmente não compensa pra gente. Vídeos de Solo Level demandavam muito tempo para serem feitos. Todos os vídeos eram no mínimo de 30 minutos. A gente detalhava bastante, a gente fazia questão de deixar algo bem explicativo. Isso demandava muito gasto pra gente. Só que como encaixava na grade de vídeos do canal, a gente tava fazendo. Porém, atualmente, fica muito difícil. Ir pra outra plataforma apenas iria apertar os nossos vídeos neste canal. E a gente não teria retorno algum fazendo isso. Infelizmente, essa é a verdade. Eu poderia dar uma resposta enrolando vocês, porém eu vou jogar a real aqui. Solo Level, infelizmente, foi um pedido manual. Eles não querem que a gente adapte. Então, cara, a gente vai seguir as regras. O George mandou o seguinte. Oi, Jeter. Na sua opinião entre o Free... É, nesse caso aí foi a própria empresa. Mas, cara, é... Tá complicado. Cara, assim... Esse trabalho que o Jeter faz é maravilhoso. Porque eu tô vendo as coisas que eu não veria tão cedo e nem saberia tão cedo se não fosse pelas narrações dele. Porque o de Bach, por exemplo, que é o que eu mais assisto no canal dele. Que eu amo. Gosto pra caraca dessa obra. É... Do Bach, no caso. O campeão. É... Essas aí estão em inglês, tá ligado? E, assim, eu já não leio no normal, no português. Eu já não pego ali o mangá traduzido pra nossa língua. Quem dirá pra eu pegar em outra língua, traduzir tudo pra poder depois entender o que que tá acontecendo. E ele meio que já traz mais chegado. O cara traduz ali bonitinho e tal. E traz a narração dele maravilhosa, que eu amo. Como eu falei com vocês, é muito boa. Se você não conhece, o link do canal dele vai estar na descrição. E, cara, é triste. Não dá pra entender essas empresas, porque... É... Esse tipo de vídeo que ele faz, deixa a gente com vontade de assistir o anime. Eu, por exemplo, ele mal falou desse anime que ele acabou de falar aqui. Que eu já esqueci o nome. Solo... Solo Reis... Enfim. Mas, só pelas imagens poucas que ele mostrou aqui, só explicando do porquê que ele não tá fazendo. Já me deixou com vontade de assistir. Porque ele apresentou uma coisa nova pra mim. É um anime novo que me deixou, assim, com interesse de assistir. E imagina se ele faz uma narração em cima, tá ligado? É isso que essas empresas não entendem. Mas é não. Ele tá pegando o meu conteúdo, tá roubando, tá ganhando dinheiro em cima das coisas que eu tô... Mano... É... É complicado, mano. Basicamente, é como se fosse aquele retardado que fala que React é como se a gente estivesse pegando o vídeo do Zorro. Tá roubando o vídeo do Zorro, ganhando o... O cara... Ai... Enfim. Usando desse exemplo que eu acabei de falar de React. Cara, tem muita gente que conheceu muitos canais que eu não conheciam por causa dos GX que eu faço. E vice-versa. Essa teve canais que eu conheci, porque vocês me falaram de tal vídeo, de tal canal, e eu conheci, me inscrevi e ainda mostrei pra outras pessoas. Então, é uma via de mão dupla, mas só que infelizmente muita gente é retardada pra entender isso. Então, como não estão preparados pra essa conversa, né? Então, deixa quietos. O Prisa e Vegeta, quem é mais interessante pra ser um futuro Hakai Shin do Universo 7? Jorge, eu adoraria ver o Prisa como o Hakai Shin, porque ele ia ser um deus da destruição tirano. O cara é mau e ia atacar o terror. A gente pode ver o que o Prisa falou lá no Torneio do Poder, após ver o Zeno apagar os universos. Ele garantiu que um dia iria reinar sobre eles. O Prisa é sinistro. Ele sempre vai buscar explorar o universo, escravizar civilizações. Isso quando ele não os dizimar. Ele quer expandir sua influência e o seu poder universo afora. A gente já sabe disso. Só que eu não sei se isso vai acontecer, mano. Eu queria que acontecesse. Entre ele e o Vegeta, qual seria melhor pro universo? Com certeza, o Sayajin como um Hakai Shin seria melhor, seria muito mais justo. Mas eu acho que no final, cara, nenhum dos dois vai ser um Hakai Shin. O Hakai Shin do Universo 7 vai continuar sendo o Bios mesmo. Porém, é só a minha opinião. Eu gostaria de ver um Prisa aí chegando como um Hakai Shin na parada e, sei lá, causando um terror. O Leo tem... Cara, assim, agora falando um pouquinho, aproveitando que ele deu a sua opinião, vou falar aqui o que eu acho. Eu acho, assim, que, de fato, o deus da destruição, né, ele tem que manter o equilíbrio, por assim dizer, no universo dele. Ele tem que, obviamente, destruir, muitas das vezes, o que tem que destruir, porque ele é o deus da destruição. E, cara, o Frieza, eu acho que ele já ia fazer um trabalho bem exagerado. Ele não ia destruir só aquilo que tivesse que destruir, mas ele ia querer destruir tudo. Do jeito que ele é maluco, sei lá, ele ia querer recriar tudo, praticamente, com a ajuda dos anjos, sei lá. Ou do anjo, né, melhor dizendo. Já o Vegeta, talvez, ele cumpriria melhor esse papel, de fato, na minha opinião, se ele tivesse que ficar no lugar do Bills. Porque, embora ele é um ex-vilão, mas, né, ele é meio impiedoso também, de certa forma, mas não tanto quanto o Frieza. É, mas, é como a gente já até falou, é bem provável que continue sendo o Bills mesmo, a não ser que apareça um outro maluco aí que tem um pouco da personalidade do Frieza e um pouco da personalidade do Vegeta, sei lá. Mas, sei lá. Eu já tenho 15 anos e pergunto o seguinte, como se sente sabendo que pode ter influenciado várias pessoas assistirem obras que você traz no canal? Por exemplo, eu não assisti Kengan Ashura e, por causa dos seus vídeos, eu finalmente tive vontade de ver a obra. E pode ter acontecido isso com muitas pessoas, com outras obras, como Bach, Dragon Ball One Piece, entre outros. Diga o que eu falei. Tá aí. O rapaz, assim, eu não fui influenciado pelo Vegeta. Eu já tinha assistido Kengan Ashura antes, né. Eu tinha começado a assistir até o episódio 3. Aí dropei porque eu não gostei muito das imagens, mas aí depois eu dei uma outra chance, vi tudo de novo. E adorei o anime. Eu já tô querendo ver de novo uma outra temporada, tá ligado? Eu gostei pra caraca, embora eu ainda acho que o 3D é meio cagado. Eu particularmente não gosto dele, mas as lutas são brabas mesmo. São bem legais, assim, bem fluidas, tá ligado? Mas o caso desse rapaz aqui que eu falei pra vocês anteriormente, ele foi influenciado pela narração do GT. Então é isso que eu queria que as empresas entendessem. Caraca, o cara tá fazendo um trabalho aqui, tudo bem. De repente não tá repassando uma coisa pra mim, um dinheiro pra mim, um motocínio. Isso daí ninguém faria mesmo. Mas ao mesmo tempo ele tá repassando, assim, pessoas que vão me trazer retorno, de certa forma, financeiro. Então meio que ele tá enviando, entre aspas, sim, dinheiro em forma de pessoas. Pra essas produtores, pra essas empresas e tal. Então, é isso que não dá pra entender o que passa na cabeça dessas empresas. Mas fazer o quê? Que legal, hein, Léo? Fico feliz demais de saber isso, cara. O que acontece é que no meu canal tem um público bem mais velho. A maioria que consome tem faixa etária de 18 a 24. Em segundo lugar é 25 a 34. Em terceiro lugar é 35 a 44 anos. Em quarto lugar é 13 a 17 anos. Então eu vi uma galera da geração antiga conhecendo esses novos animes, sendo apresentado pra novas coisas. E até jovens como você também conhecendo. E, cara, eu me sinto extremamente honrado. Muita gente chegou no canal por causa de Bach, se apaixonou por Kengan Ashura, solo leveling. E eu recebi muito esse feedback. Então, pra mim, cara, é algo incrível. Eu me sinto muito honrado. O Lucas tem 15 anos e pergunta se eu já vi Yu-Gi-Oh! Se sim, qual é a minha carta favorita? A dele é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos. Lucas, eu vi o primeiro Yu-Gi-Oh! Os outros eu vi uma coisa ou outra, mas eu não cheguei a me aprofundar. Minha carta favorita é o Exódia. A minha também. Ele entrar no campo e o fogo acabar, junto da complexidade dele entrar no campo, é algo que eu sempre adorei. Todo episódio que o Lucas tava sacando, comprando as cartas, eu ficava torcendo pra ver uma peça do Exódia. Porque eu já sabia que eu podia me preparar pra ver o bicho chegando na parada. Então, o Exódia era bravo mesmo. Gostava dele também. O Edilson tem 16 anos e perguntou se em algum momento eu acho que o Pickle vai aprender artes marciais. Edilson, eu creio que não, cara. O Pickle tem como foco ser primitivo. Esse é o charme do personagem. O caminho da sua evolução tem que ser por aí mesmo. Ele pode sim usar um golpe ou outro por ele ter visto alguém fazendo ou por pura percepção. Assim como ele tentou fazer no Yuzuru e como ele fez com o Bach. Mas virar um mestre é marcial. Ou ir aprender artes marciais com alguém. E eu não vejo isso acontecendo. Também não. Só que aprender artes marciais puramente não basta pro verso da obra. Os top tiers de Bach são baita artistas marciais. Estamos falando de mestres. Que treinaram toda a sua vida voltada pro domínio do combate. Imagina, se o Pickle quer aprender alguma coisa, cara. Primeiramente ele tem que entender o que as pessoas falam pra depois ser ensinado do básico de um combate. Então, ao meu ver, isso não deve acontecer. A gente vai ter um Pickle, sim, cada vez mais forte, cada vez maior. Porém mantendo seu estilo selvagem, que é a proposta do personagem. Eu só acho que botar ele pra ter artes marciais, virar um Bach da vida, um Yuzuru, vai perder totalmente a essência do personagem. É tipo um Broly lá do Dragon Ball. O Broly tem que ser brutal. Porque ele tá indo pra cima sem parar. Artista marcial deixa pro Goku lá fazer as maluquices dele lá, lutando de forma mais estilosa. Isso daí pode ser falado também pro Hulk, né? Do UCM. Cara, ele começou bad dash pra caraca, boladão, quebrando tudo. E terminou um professorzinho. Júlio tem 16 anos e pergunta o seguinte, o que você acha que vai ser de verdade o instinto superior do Goku? Pois, pelo visto, ele não atingiu o auge ainda. E valeu por fazer reviews tão boas. Valeu, Júlio, tamo junto. Cara, eu acredito que seja algo ligado à selvageria dos Saiyajins. Uma coisa que eu gostaria muito de ver é algo como o Super Saiyajin 4 do Goku. Eu sei que muita gente vai rachar o bico agora e falar que isso é impossível. E eu sei, é praticamente impossível mesmo. Mas que eu adoraria ver algo do tipo, cara, com certeza eu adoraria assim. Aquela aura do que dele saindo fogo. Ele falava, cara, nem toca em mim que você vai se queimar. É um estilo de personagem que eu gosto bastante. Todo mundo curte um Goku mais sério. Combinando isso com o instinto superior, o cara ia ficar assustado demais. Então, algo nesse caminho aí que eu queria ver. Eu também. O Kelvin tem 15 anos e diz o seguinte. Jeter, você acha que o mangá de Hunter x Hunter vai retornar? E se o mangá ser terminado, tem alguma chance de voltarem com o anime? Então, irmão, a gente tá indo pro quarto ano de Hiato. É lógico, ele pode voltar a qualquer momento. Mas o que acontece é que a gente já tem um sinal. O Togashi tá falando que ele não quer continuar a parada. Eu já comentei isso aqui em algum vídeo do canal. Então, ele tem que dar um final digno. É o Togashi fazer igual o Akira fez. Acha um Toyotaro da vida e fica supervisionando a obra por cima. Escrevendo uma coisa ou outra ali, corrigindo alguns detalhes. Isso seria o ideal pra obra. Se o mangá ser terminado, com certeza vai ter anime. Hunter x Hunter é um dos shonen mais populares do mundo. Você pode perceber aí. É muito raro ter um hater na obra. Você vai achar hater de Dragon Ball, de One Piece, Naruto. Vai ter de sobra. Mas Hunter x Hunter é muito raro achar. É um anime que muita gente curte. Cara, assim, Hunter x Hunter, eu assisti a primeira vez em 2016. Foi quando eu saí do meu emprego. Quando fui mandado embora, né? De vigilante. Aí, eu acho que eu já falei isso outras vezes, né? E, cara, eu me apaixonei pela obra. Eu gostei demais. Mas eu fiquei, tipo, boiando. Poxa, por que acabou aqui, cara? No caso, é que eu vi a animação. Eu vi o anime, no caso. Eu não acompanhei o mangá. Eu não acompanhei até hoje. Eu fiquei sabendo que o Togashi, ele tem, parece, um problema de saúde. Eu não sei. Poxa, podia realmente terminar a obra e adaptar em anime. Ia ficar da hora, cara. E também dublar esse... A segunda versão. Não a primeira, que é aquela que tem a dublagem, no caso. Podia dublar essa versão mais recente, por assim dizer. E fazer novos episódios, seguindo, no caso, o mangá de hoje. Mas aí, né, pra seguir, tem que ter um término, pelo menos, se for o caso. Mas, com a pena, esse ato aí. O Guilherme tem 13 anos e perguntou se o Sukuna estivesse no universo de Demon Slayer. Ele iria se ferrar, se ele estivesse sem os dois braços, sem as duas pernas, sem escutar, sem falar, sem sentir cheiro. Porque se ele estivesse na sua condição normal, ele iria dar uma surra no verso da obra, sem problemas. O Guilherme tem 21 anos e pergunta, se, na minha opinião, o Pickle poderia ter derrotado o Musashi, se ele tivesse lutado até o fim. Com certeza, ele poderia sim, Guilherme. A gente viu o que o Pickle é capaz de fazer. Lá na luta do Bac, o campeão foi pego e, num golpe, ele foi derrotado. É lógico, tinha o acúmulo de danos que ele já tinha levado. Porém, na minha opinião, se o Musashi ficasse sério, não fosse acertado, se esquivasse certinho e fosse fazendo o Predador perder sangue de pouco a pouco, seria muito difícil dele ser derrotado. Mas, como eu disse, é possível. O Pickle tem potência de sobra pra acabar com uma luta e um golpe único. Esse Pickle é muito sinistro, cara. O John tem 16 anos e quer saber quem eu considero ser mais poderoso que ganharia de qualquer personagem de HQ, mangá, rimes e etc. Nossa! Ele diz que é muito fã da gente e valeu um abraço. Pergunta interessante. Muito obrigado, John. E, cara, é difícil definir mais forte que todos. Existem alguns que são extremamente absurdos. Eu até comentei isso aí no Instagram esses dias e aqui eu vou falar uma resposta parecida com o que eu disse anteriormente. Beleza. E eu vou falar aqui, galera, sem ficar olhando o tier de personagem, eu vou falar no geral. A gente tem Antiespiral, Azatope, Camitente, The Creator, o Anus da novel, o Rimuru na novel, The Presence, o Annabobol. Todos esses aqui são personagens extremamente poderosos no seu verso. se for pra escolher apenas um, eu diria que o Azatope é o mais forte. Tudo deixará de existir se ele bem quiser. Se ele quis, sumiu. O cara é o início e o fim de tudo e todos. Porém, como eu disse, essa mesma descrição que aplica a outros personagens daqui que também foram citados. Mas se for pra escolher o Anabobol, por exemplo. E é isso aí, galera. Mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, eu conto com o seu like pra ajudar o canal. Segue a gente lá no Instagram que lá a gente abre caixinha de perguntas e vocês mandam à vontade lá e a gente vai trocando ideia também. Fechou, galera? Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. É isso aí, gente. Foi o canal aí do Sociedade Z. É, Sociedade Z, eu pensei que eu tinha falado errado. Sociedade Z aí do Jeter, tá bom? Minha língua é meio presa. Às vezes eu penso que tô falando errado, mas falei certo. Cara, tá aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Tá bom? Eu gostei pra caramba da análise dele como sempre. Eu achei até que seria só uma coisa de baque, mas pelo visto foi ele respondendo algumas perguntas. Eu acho muito legal isso nele, que ele meio que pega as perguntas das pessoas que tem a ver no caso com o canal dele, obviamente. E, cara, ele transforma numa coisa maravilhosa e assim a gente conhece mesmo assim algumas obras, né? No caso, trazendo pelo título que ele colocou, que pareceu o principal Jack e eu espero mesmo que aconteça essa luta também. Ia ser bem interessante se fizesse um outro arco, mas com lutas assim de personagens que a gente não viu lutando um contra o outro. Ia ser muito da hora ver o Bisco e o Oliva, por exemplo, lutando, sei lá, talvez até contra o Pico. Eu sei que ele não tá aquele brabo que ele foi apresentado desde o início. Ele perdeu com o Sukune, pelo menos foi o que eu vi aqui pela narração dele. Como eu falei pra vocês, eu vejo muito o vídeo do Jeter e a narração dele no caso. E eu vi que ele perdeu com o Sukune. Até eu cheguei a ver um react também. Primeiro no caso, o Oliva no caso ficou em décimo lugar. Eu fiquei até meio que decepcionado porque eu gosto desse personagem. Mas enfim, ia ser bem interessante ter outras lutas assim de pessoas que a gente não imaginaria que teria luta contra, tá ligado? Tipo aquele que ele falou do Pico versus aquele outro Shibukawa, se não me engano. Acho que é Shibukawa. Cara, sei lá, é interessante pensar na mecânica, mas meio que já sei o resultado, tá ligado? Mas enfim. Bom, sucesso aí pro Jeter. O link dele vai estar na descrição, tá bom? Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, embora eu falei pra vocês que eu já vi bastante vídeo do canal dele, mas eu vejo de novo comentando com vocês também. Eu vou... Se vocês, por acaso, falarem a gente vê esse vídeo aqui. Eu vou falar pra vocês no vídeo que eu já assisti. Se bem que já tem um tempinho já. Eu assisto de novo, não tem problema. Mas dando por cima também a minha opinião igual foi nesse daqui, tá bom? Tá combinado? Deixa nos comentários se vocês gostaram. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!